A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado, compre gemas e benção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal, eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui uma missão de Fontaine, uma missão que você vai ter que fazer várias vezes, em vários dias, você vai ter que esperar na vida real o tempo. Essa missão fica aqui, nessa parte do mapa, embaixo d'água, aqui em Fontaine, vai pegar esse teleporte e vir até aqui, beleza? Pegando aqui, vai ter essa construção, você vai entrar aqui nela e vai começar aqui a missão. Não vai ter uma missão ali na lista de missões, mas você vai entrar aqui, nesse aquário aqui, você vai dar uma comida aqui pra Foquinha, pra Baguinha. Então pega ali o peixe, dá um peixe ali pra Baguinha, agora a Baguinha vai estar com um coraçãozinho, metade de um coraçãozinho aqui de saúde. Ok? Então aqui já terminou, tá? Você dá a comida pra ela aqui a primeira vez, ó. Aqui ó, você coloca pra alimentar, ela não vai estar com fome, tá? Ou seja, agora você vai ter que esperar, tá gente? Sete horas na vida real. Não precisa ser um dia completo, tá? Só você marcar aí no cronômetro aí, né? Bota um alarme aí. Daqui sete horas, ela vai estar com fome de novo e aí você vai poder ali dar comida de novo. Então vou esperar um pouquinho aqui e a gente já volta. Ok galera, esperamos aqui o tempo. Agora a gente vai voltar aqui na Foquinha da nossa Baguinha. Vamos ver se ela não morreu ainda. A Baguinha aqui, ó. Conversar com ela. Vai colocar aqui pra dar o peixe pra ela. Agora a gente vai ter que ir ali do lado de fora e salvar ali a amiguinha dela. Então vem aqui, ó. Pega o poder da Raia. E salva a amiguinha dela aqui, ó. Depois disso, você espera ela chegar perto ali e volta e conversa com a Baguinha de novo. Agora ela vai aceitar o peixe. Ok, ó. Como vocês viram, ó. Aumentou aqui a saúde dela. Agora, novamente, a gente vai ter que esperar ali mais sete horas na vida real. Pra poder voltar aqui quando ela estiver com fome de novo e alimentar ela de novo. Então vamos esperar um pouquinho aqui. Ok. Estamos agora na terceira vez aqui que a gente vai alimentar aqui o Baguinha. Vamos conversar aqui com ele primeiro. Agora o Baguinha falou que está preocupado com alguma coisa do outro lado ali. Então a gente vai ali do outro lado. Tem que matar esses meu catómatos aqui, ó. Pega o poderzinho da Raia. Dá-lhe. Depois é só voltar. Falar com o Baguinha novamente. E aí a gente vai poder alimentar ele. E é isso. Então alimentamos ela aqui pela terceira vez. Bora. Esperar mais sete horas. Depois a gente volta. Estamos agora no quarto dia. Vamos voltar aqui e falar com a Baguinha de novo. Dessa vez a gente vai ter que sair novamente aqui. E derrotar ali os Mecautômatos. Pega o poderzinho da Raia. Mata os Mecautômatos. Salva a Foquinha rotunda. E depois volta na Baguinha. E conversa com ela de novo. Entrega pra ela aqui o peixe. E é isso. Esse foi o quarto dia. Só falta mais um agora. Então daqui sete horas a gente tá de volta aqui pra terminar a missão. Ok galera. Agora a gente vai alimentar aqui a Baguinha pela quinta vez. Pela quinta e última vez. Vamos falar aqui com ela. Ok. Na verdade nem precisa alimentar aqui essa última vez. Ela só vai embora. Antes de terminar aqui a missão. Você vai vir aqui dentro do aquário. E aí vai ter um lugar pra você cavar. Assim que você cavar você vai ganhar aqui o prêmio finalmente. Aqui um baú luxuoso. Com 40 gemas essenciais. Além disso também ganhamos uma conquista. Evolução Rotunda e Criativa. Acompanhe o crescimento saudável da Falquinha Rotunda. Mais 5 gemas. E é isso galera. Então terminamos aqui finalmente. A missão de alimentar aqui a Baguinha. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não se esquece de deixar o like aí se você gostou. Tamo junto até a próxima. Valeu e fui! Falou! Tchau! 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 Tchau!